Olá pessoal, como será que um operador faz a monitoração e controle de dezenas de equipamentos em várias subestações de uma área do sistema elétrico de potência? Na prática, nas grandes subestações, ele utiliza um sistema chamado SCADA. É um sistema de aquisição de dados, supervisão e controle, que traz para a tela do computador todas as informações dos equipamentos, como grandezas elétricas, estado de equipamentos e alarmes de violações sobre temperatura, sobre tensão, sobre frequência, sobre carga, e tudo isso auxilia na tomada de decisão para que o operador faça a melhor supervisão, controle e comando no sistema elétrico de potência. Observe agora em tela o sistema SCADA para monitoração e controle de um parque eólico. Perceba a monitoração dos aerogeradores, se eles estão ligados ou desligados, e as grandezas, como por exemplo, rotação da turbina, potência elétrica, vibração, velocidade angular, velocidade de ventos e gráficos que vão auxiliar na tomada de decisão. E vale a pena salientar que esse sistema SCADA, ele não é específico para o sistema elétrico. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para monitorar quaisquer processos industriais, sendo necessário sensores e transdutores, também atuadores, para que haja uma correta supervisão, controle e comando dos processos. Considere em tela a potência gerada por um gerador elétrico em megawatts em função do tempo. E essa potência, ela se situa em torno de 850 megawatts, aquisitada pelo sistema SCADA, onde uma telemedida é aquisitada a cada 5 segundos. Talvez alguém diga, isso é muito rápido. Uma medida a cada 5 segundos é o suficiente para monitorar esse gerador. No entanto, houve uma oscilação de potência que não foi detectada pelo sistema SCADA, mas apenas pelo sistema PMU. E esse PMU detecta a oscilação de potência, porque a amostragem dele é de uma telemedida a cada 15 milissegundos. E essa elevada taxa de amostragem do PMU, permite a análise e detecção de transitórios e oscilações, o que não é possível através do SCADA. Então, vamos agora aprofundar no PMU, que é uma evolução do sistema SCADA. E a pergunta que não quer calar, o que vem a ser PMU? É um sistema de medida fasorial. Lembrando que o fasor é uma representação de uma grandeza senoidal no ciclo trigonométrico. E ele é representado através de um módulo da intensidade e também de uma defasagem angular. E esses fasores do PMU, de tensão e corrente elétrica, eles são aquisitados nas subestações, através dos transformadores de corrente e transformadores de potencial. E todos os fasores, eles são sincronizados através do GPS. Ou seja, eles têm a mesma referência de tempo. E isso é muito importante. Por isso, esses fasores do PMU são chamados sincronofasores. E a vantagem dos fasores sincronizados é que as análises de oscilação de potência, curto-circuito e estabilidade, elas são bem mais precisas. Porque todos os fasores têm a mesma referência temporal. E como será que tudo funciona na prática? Em cada subestação, temos um sistema PMU, com diversas medidas de sincronofasores. E todas são sincronizadas através do GPS. Todas as informações são enviadas para a nuvem, armazenadas em servidores e alimentam as telas dos computadores, dos operadores de subestações e sistemas elétricos. Resumindo, o PMU traz uma visão, além do alcance, para a operação do sistema elétrico de potência. E algumas vezes, nós podemos nos antecipar aos distúrbios. Já vivenciei situações em que detectamos oscilações e podemos nos antecipar, evitando maiores desdobramentos. E também, o PMU, ele permite análises dinâmicas e de eventos transitórios. Observe agora em tela algumas interfaces do sistema PMU, como mapa de tensão elétrica e diferença angular, mapa de frequência e também diversos gráficos para análise de fenômenos transitórios, como curtos-circuitos, oscilações de potência e perda de estabilidade. E observe agora o sistema PMU utilizado no ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Vejamos agora uma análise de curto-circuito feita em tempo real. Uma linha de transmissão em condição normal estava com corrente elétrica de 400 amperes em cada fase. Houve então um curto-circuito detectado pela PMU, a linha desligou e nós verificamos que foi um curto-circuito da fase alfa para a terra, o que foi confirmado pelo relé de proteção, proteção de distância, fase alfa. Então, fizemos uma tentativa de religamento e nessa tentativa, religamento manual, detectamos curto-circuito trifásico, 3.200 amperes em cada fase. Então, nós suspeitamos de que havia rompimento de cabos ou então queda de estrutura, porque a variação de tensão foi muito grande. E a proteção de distância também indicou, confirmando curto-circuito trifásico, fases alfa, bravo e charlie. Diante disso, nós não religamos mais a linha de transmissão e solicitamos a equipe de manutenção que percorresse a referida linha. E assim, foi detectado queda de torre. A torre da linha de transmissão estava no chão. Outra situação que detectamos através do PMU é a oscilação transitória de frequência. Imagine a frequência, ela é em torno de 60 Hz, condição normal, e ocorre então uma oscilação transitória, muito rápida. Isso é bem comum quando ocorre algum curto-circuito em linha de transmissão, gerador ou transformador. E a proteção então desliga o equipamento e a frequência segue normalmente. E quando identificamos isso, através dos gráficos, ficamos aguardando o alarme através do SCADA. Algum equipamento vai desligar. Outra situação que utilizamos a PMU na sala de controle é a detecção da oscilação sustentada de frequência. Imagina o sistema elétrico, frequência em torno de 60 Hz, ocorre então uma oscilação sustentada. E ela vai durar vários minutos. Então, vamos identificar essa fonte de oscilação. Qual é a usina onde está havendo essa variação de potência provocando oscilação da frequência. Quando detectamos, e o PMU detecta isso, nós podemos então solicitar controle manual desativando o automatismo. Se não for solucionado, reduzimos a geração da usina e se também não for solucionado, desligamos toda a usina. Tudo isso para preservar a segurança do sistema elétrico de potência. E então, a frequência é restabelecida. A frequência é restabelecida. A frequência é restabelecida. Obrigado.